E aí galera! Bem-vindos a mais uma vídeo-aula do canal Clube do Design. Eu sou o Liute Cristian, e no vídeo de hoje, vamos falar novamente sobre o Windows 8.1, e vamos falar um pouco sobre a atualização de novos dispositivos. Muitas pessoas têm comentado nos nossos vídeos anteriores, que elas não conseguem visualizar o banner de atualização do Windows 8.1 em computadores novos. Se você comprou um computador recentemente, ou a menos de um mês, você dificilmente vai conseguir visualizar o balão de atualização para o Windows 8.1. Isso acontece justamente porque, na verdade, o seu computador precisa de todas as atualizações do sistema operacional do Windows 8, para que você consiga então, visualizar o balão do Windows 8.1 na loja. No meu caso, aconteceu uma coisa semelhante, eu comprei um computador novo, é um Dell Inspiro 1 15R, que veio com o Windows 8 single language instalado de fábrica. Então, como é um sistema operacional que já vem instalado de fábrica, você não tem outra escolha, a não se aguardar até que o banner de atualização esteja disponível para você na loja. Mas, como é que acontece esse processo de atualização? Na verdade, tudo o que você precisa fazer, é esperar. Eu esperei cerca de um mês, até que o banner de atualização fosse exibido na minha loja. Eu ainda não atualizei, porque eu estava só esperando ontem para gravar esse vídeo para vocês. Então, como é que funciona? O computador chegou em casa, fiz as primeiras atualizações, logo depois que liguei o computador ele já fez algumas atualizações, e as outras não vão chegando assim, uma atrás da outra na verdade. Você faz uma atualização, infelizmente ele não reconhece as demais atualizações. Creio eu que seja um Dell, é um atraso característico mesmo das atualizações do próprio sistema. O que você pode fazer, para ir adiantando as atualizações que tem disponíveis no Windows Update, é justamente checá-las manualmente. Para fazer a checagem das atualizações, é muito simples. Basta você acessar qualquer área do seu computador e pressionar o Windows C, para abrir a charmbar. Vou posicionar o mouse aqui no cantinho, clicar em configurações, mudar configurações do computador, e aí você clica aqui na opção Windows Update. Deve aparecer um link aqui, onde você pode clicar, verificar se há atualizações agora. Ao clicar nessa opção, o Windows Update vai procurar por novas atualizações, que ainda não tenham sido instaladas na sua máquina, e você vai poder instalá-las a partir daí. Uma outra maneira, também interessante de você procurar por atualizações disponíveis, é abrindo a opção para instalar atualizações adicionais. Basta você abrir a pesquisa, digitar o Update, e clicar em configurações. Assim, ele vai exibir para você, instalar atualizações opcionais. Para quem não sabe, para abrir a pesquisa, basta você pressionar o Windows Q no seu teclado, ele vai abrir a janelinha de pesquisa, você digita o Update, não precisa nem terminar a palavra, e você clica aqui na opção Instalar Atualizações Opcionais. Isso, vai abrir o Windows Update no modo Área de Trabalho, onde você poderá ver um link parecido com esse. Geralmente, muitas atualizações do Windows 8, acabam sendo atualizações opcionais, e que não são instaladas obrigatoriamente. Não são instaladas, na verdade, automaticamente. Então, o que você tem que fazer? Acessar essa área de atualizações opcionais, clicar aqui nessa opção, e então, marcar as atualizações que estão disponíveis para você, e depois, realizar o download, clicando em Instalar. Aqui no meu caso, são atualizações novas, que já influenciam na atualização do 8.1, mas é importante você dar uma checada nessa área, sempre que você precisar. Então, o meu computador foi atualizando dia após dia, algumas vezes, demorava uma semana inteira, até chegar uma nova atualização. Demorava algumas vezes, em um dia já atualizava, no outro já tinha uma atualização, enfim. Você precisa só esperar, até que o seu computador seja atualizado completamente. Você não precisa ter pressa. Depois que isso acontecer, o balão de atualização do Windows 8 irá aparecer para você aí, na loja, e você pode baixar a atualização sem problemas. Se você estiver enfrentando qualquer problema, você já tem o seu computador há um bom tempo, e a atualização não está disponível, ou melhor, ele pode até exibir um balão de aviso, na verdade, na sua área de trabalho, ele mostra um link, e a atualização já está disponível na loja. Mas, quando você clica, você vai lá para a loja e não tem nada, você também não precisa se preocupar. Para mim, apareceu várias vezes, umas 5 ou 6 vezes o balão de atualização, aqui na minha área de trabalho, aquela faixa azul com o alerta, dizendo que já estava disponível a atualização. Mas, quando eu chegava lá na loja, não tinha nada. Simplesmente, esperei mais alguns dias, até que a atualização finalmente, dias não, mais algumas duas semanas, até que a atualização ficou disponível definitivamente. Se você estiver passando por qualquer problema em relação a isso, eu vou deixar para vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para uma sessão, já atualizou aqui, para uma sessão no site da Microsoft, onde há as perguntas mais frequentes, sobre problemas com a atualização. Se você continuar tendo problemas, ou se você precisar de uma, tirar uma dúvida, que não esteja relacionada aqui nessa lista, basta você pesquisar aqui em cima, e ele vai mostrar para você, todas as sugestões. No caso, você pode pesquisar, atualizar, 8.1. Ele vai mostrar para vocês, todas as sugestões e resultados para essa questão. Inclusive, tem um passo-a-passo para limpar o cache da loja, um comando no executar, para limpar o cache da loja, que muitas vezes acaba impedindo que o balão apareça. É só você acessar no site da Microsoft. Eu vou deixar o link aqui para vocês, já para o FAQ, para as perguntas mais recentes. Então, é isso galera, esse vídeo. Olha só, já está até mostrando aqui embaixo para mim, informações da sua página, se aplicam em 8.1. Baixa atualização agora. Então, ele vai mostrar o link aqui, inclusive aqui na página, quando você clicar, se não tiver atualizações, infelizmente, você vai para a loja e não vai ter nada lá. Mas, é só aguardar todas as atualizações serem instaladas. Então, espero que vocês tenham gostado da dica, esse vídeo na verdade, foi só para tratar mais uma vez do assunto de atualização, que tem sido um problema para algumas pessoas. Mas, eu gostaria de fazer uma consideração importante sobre a atualização do Windows 8.1. Houveram muitas reclamações de usuários depois da atualização, por conta da falta de atualização de drivers. Então, muitos computadores, principalmente computadores antigos, que rodam o Windows 8, infelizmente, ainda não tem disponibilidade de todos os drivers, para a instalação no 8.1. Que é o caso até mesmo de computadores novos. Como, computadores que rodam as placas de vídeo da AMD, como por exemplo, as placas de vídeo da série Radeon. Então, se você utiliza esse tipo de computador, quando você faz a atualização, por exemplo, do Windows 8.1 e computadores que rodem, que tenham instalado esse tipo de dispositivo, em alguns dispositivos, ainda não há disponível a atualização para o driver da placa de vídeo, por exemplo. Então, você acaba rodando com o vídeo nativo do seu computador com o vídeo onboard. Aí, você precisa ter paciência e aguardar até que uma atualização esteja disponível para você, no site do fabricante do seu dispositivo. Pode ser a placa de vídeo, pode ser uma placa de som, pode ser a placa de rede, enfim. Esses itens mais básicos, como rede, som e vídeo, creio que não seja problema. É mais se você tiver um drive específico, com uma placa de vídeo dedicada. Isso aconteceu comigo, no meu computador antigo. Eu tinha um Philco, já era bem antigão mesmo, atualizei para 8.1. Porém, tive que esperar mais de dois meses, para que eu conseguisse uma atualização para a minha placa de vídeo, mas ela chegou. É só ter um pouquinho de paciência, que a sua também pode chegar. Se você não quiser ter nenhum desses tipos de problemas, é só você aguardar, deixar lá, como eu estou fazendo aqui no caso, deixar a atualização do 8.1 lá, aparecendo. Depois que você tiver certeza que já tem o drive disponível para a sua placa, para os seus dispositivos, você pode atualizar sem problema nenhum. Um detalhe interessante também, é que essa atualização, ela não pode ser revertida. Então, se você fizer a atualização para o 8.1, você vai ter que reinstalar o seu sistema operacional, caso você queira voltar para uma versão anterior. Então, é muito importante você tomar essa decisão consciente, de que não vai poder voltar atrás. Então, é isso galera! Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da dica. A gente vai voltar com mais vídeos da série do Windows 8.1. Com certeza, vamos explorar alguns aplicativos, alguns recursos bem legais do novo sistema operacional, e também continuar ajudando o pessoal. Ele está tendo dificuldade em utilizar o novo sistema operacional da Microsoft, que é muito legal, muito bom, apesar de ter muita gente reclamando. É só uma questão de se acostumar. Na verdade, a única grande novidade, é que o menu iniciar, virou uma tela onde você pode executar aplicativos. Vai ser usar a área de trabalho como simples, ou em qualquer versão anterior do Windows, e está até muito mais rápido e muito mais leve. Então é isso! Forte abraço para vocês! Muito obrigado pela audiência! Não esquece de clicar em gostei aqui, para ajudar o nosso projeto. De se inscrever no canal, caso você ainda não faça parte do Clube do Design. De dar um like, de compartilhar com seus amigos. E também, de visitar o clubedodesign.com, que é o nosso site e o nosso projeto principal. Um forte abraço, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON